Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 5 de agosto de 2016. Eu vou falar hoje de um tema, especificamente para que vocês tenham noção. Este ano não vai ter eleição para governador, para presidente da república, para senador, para deputado federal ou deputado estadual. Eu sei que muita gente queria que houvesse eleição para todos eles, mas não é para eles que nós vamos ter eleição este ano. Nós vamos ter eleição para prefeito e vereador, e só. Então não adianta aquelas campanhas nas redes sociais para novas eleições. Isso aí é o plano B do PT. Eles querem botar forçado uma nova eleição para eleger, na base da emoção, uma alternativa para Temer e para o governo atual. Então o que eles vão fazer? Eles vão, no segundo turno, vencer, apoiando alguém que esteja ao lado da esquerda, se houver uma nova eleição este ano. Isso é uma indução ao erro. Por isso você não deve apoiar uma campanha de novas eleições. Até porque, legalmente falando, levaria três meses para se fazer. Ou seja, não daria mais tempo hábil dentro do... E nem há recursos hoje no Tribunal Superior Eleitoral, condições financeiras sequer, para se fazer uma nova eleição ainda este ano. Essa eleição que nós já temos já é suficientemente cara. Já é cara. Uma eleição cara. Inclusive a questão do voto impresso não vai ser do jeito que a gente queria. Vai ser de uma outra maneira. Não vai permitir que tu avalie o teu voto. Ele vai direto para uma urna. Então, existe uma discrepância entre aquilo que vocês pediram e aquilo que vocês vão ter. Aliás, muito do que fazem de campanha para vocês, prometem uma coisa e dão outra. Então, vocês têm que ficar muito atentos. Muito atentos a essa situação. E uma outra situação que eu estou querendo lembrar a vocês é o seguinte. Vocês são o povo. E vocês não têm formação adequada para cuidar especificamente de política. Vocês não foram educados em sala de aula para serem cidadãos. Foram educados para serem profissionais de outras áreas. Mas cidadãos vocês não foram. Não foram treinados para isso. Algumas pessoas tiveram filosofia. Algumas pessoas tiveram sociologia. Isso nesses últimos 40 anos. Mas a maior parte de vocês não teve. Eu tive a sorte de ter organização social e política brasileira. Estudo dos problemas brasileiros. Educação moral e cívica. E foram disciplinas ainda do período militar. Que eu era adolescente naquele período. Então, eu tive a sorte de ter essas disciplinas. Que foram criadas pela monarquia. E foram resgatadas pelos militares. E retiradas pelo petista do Rio Grande do Sul. Com o deputado federal constituinte, Raul Ponte. A Dilma quis tirar em 2014, com a campanha dela. Disciplina de filosofia e sociologia. E agora o projeto do Escola Sem Partido. Que é retirar a discussão de política e de religião das salas de aula. Tudo isso faz com que você não pense. Não raciocine. Não tenha... Não tenha essa linha de... Porque não adianta... Não precisa tirar filosofia, sociologia. Ou colocar outra cadeira, qualquer que seja. Se tu ficar proibido de falar sobre política e religião. Tu dissolve as disciplinas. Todas elas que tratam. Ah, vamos tratar tudo de forma igual. Não é... Uma coisa é o que o projeto promete. E outra coisa é o que o projeto transcreve. Então, se você tem uma reinterpretação da lei. Você retira do Estado a obrigação dessa disciplina. E muitas dessas... Desses Estados. Eles vão exatamente proibir a discussão total em sala de aula. O que vai fazer com que... Désputas, ditadores. Eles tenham força em governos. Onde eles vão entrar e vão utilizar isso como uma ferramenta. Para impedir que as pessoas tenham qualquer comentário. Contrário. Ou... Discussão sobre governo dentro de sala de aula. Ou sobre religião dentro de sala de aula. Para que isso não aconteça. E eu sei que muita gente vai discordar de mim nesse aspecto. Mas, para que isso não aconteça. A gente precisa ter um conceito. De que é importante a gente poder falar sobre tudo de forma livre. E que se cobre exatamente o tudo. Não que se fique especificamente aparelhado dentro de uma só ideologia. De um só comportamento. Seja ela qual for. Por mais negativa que seja. Se nós discutirmos o contraponto. Sempre vai ser uma aula de democracia. Uma aula de cidadania. Uma conscientização do certo e do errado. Do que pode e o que não pode ser feito. Se não houver essa discordância natural. Nós não temos liberdade de pensamento. Nós temos apenas uma doutrinação. E é contra essa doutrinação. Que eu estou solicitando a formação. A condição de que vocês possam ter isso no futuro. Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse ano nós temos eleição para prefeito. Não para perfeito. É claro. Vocês vão achar que é mais uma das minhas brincadeiras. Mas não. É verdade. Nós não temos que eleger um super homem. Nós não temos que eleger Deus. Nós não temos que eleger alguém que seja dono da verdade. Porque isso não existe. Não existe dono da verdade. Existe amigo da verdade. E a verdade é que nós temos necessidade de viver em uma democracia. que não existe como ser, como fazer a situação do caos obter ordem. Nós precisamos desenvolver a partir de um caos, uma desordem, a ordem. A necessidade da ordem. Então, por pior que esteja o nosso país, nós temos necessidade de organizar, de fazer a ordem acontecer. A ordem se faz como? Se eu faço com cultura, com educação, com conhecimento, com normas sociais, com leis, principalmente leis, respeitando a lei. Corrupção é o ato de corromper a lei. Romper com alguma coisa. No caso, cultura, norma, lei. Então, a gente tem que lutar contra isso. Lutar contra os abusos, os erros, os danos à lei. Por isso que nós precisamos de prefeitos e vereadores. Mas eles saem daí. De vocês, do povo. Do voto. Do voto consciente e válidos. Não adianta votar branco, não adianta votar nulo. Ah, mas a urna eletrônica, ela é corrupta e isso e aquilo. Sim, mas ela manipula exatamente os votos em branco e nulos. Então, quando você vota em branco e nulo, você, além de reduzir o coeficiente eleitoral, você permite aquele voto exista e possa ser manipulado contra você. Então, se você tiver a condição de fazer um voto consciente esse ano, vote, vote consciente. Vote para prefeito, vote para vereador. Eu sei que mais de 50% do povo brasileiro está desacreditado nos políticos hoje em dia. Mas nós vamos fazer o nosso possível para transformarmos esse país. E só se faz isso através de voto, voto válido e voto consciente. Então, vote na sua cidade esse ano, vote consciente. Eu estarei disponível para fazer várias campanhas. Vou fazer campanhas em partidos de centro e de centro-direita, direita. Vou fazer a minha parte este ano. Não farei campanhas para partidos que representam o governo anterior, o sistema anterior. Porque o nosso país precisa de alternância de poder. Então, eu farei a minha parte. Eu, como profissional, farei a minha parte. Porque o país precisa de oxigenação de poder, de alternância de poder. E urge a necessidade que o país acorde para essa situação. O teu voto vai fazer a diferença este ano. Então, faça a tua parte. Faça o voto consciente. E não eleja perfeitos, mas prefeitos. Não existe ser humano perfeito. Então, não exija do seu vereador perfeição. Apenas honestidade, sinceridade, honestidade e bons projetos. Bons projetos, fundamentalmente bons projetos. Porque não existe perfeição. Não queira que as pessoas sejam mais do que você realmente é. Faça a sua parte. Vote, vote consciente. Meu muito obrigado pela atenção dispensada.